só ia chamei ela para sair foi só vocês dois eu não posso ir não vai fazer o que lá é porque ela vai também eu chamei ele chamou o chão tá doido o cara te chamou para sair você vai sair com o cara o que que tem hoje tá doidão é filho espere aí que eu vou me arrumar também vai pra mim não já tá perto já tá chegando já fica salve família tranquilidade começando mais um vídeo aqui nesse canal que e isso é igual você não pelo amor de deus tem dó garoto família entre que estava em casa e eu aqui leandro deu uma saída rápida que eu fiz mandei logo uma mensagem né mano já mandei logo a mensagem e falei mano se arruma colar com a calça uma blusa um tênis e vem pra cá que eu tive ideia pra gente gravar já troquei de roupa também e que a gente vai fazer mano tem que fazer esse começo aqui rápido que o leandro já tá vindo e eu tenho que explicar pra vocês o seguinte vai falar que o hendrick simplesmente me chamou pra sair que a gente vai para o shopping tal e ele se perguntar mano ai como assim talvez aí estava aqui de bobeira vai sair vai dar um rolê e aí se ele falar o que quer ele também faz não dá tempo não que ele tá chegando agora ainda vai se arrumar não já pediu o uber mete o carro mesmo cabuloso tem que me ajudar tu vai começar a provocar bastante ele pra ele ficar puto eu sozinho não não eu também vou fazer cara mas aí tu tem que dar aquela provocada máxima também então é isso família só quando ele quando ele chegar aqui eu vou começar tipo a fingir que eu tô terminando de me arrumar pegar sandália fingir que tô passando batom pra gente ir mas lembrando que é mó caô e é isso deixa muito like se inscreve no canal já vou posicionar essa câmera aqui porque mano ele tá quase chegando que tu acha que vai acontecer como sempre é isso deixa o like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora pro vídeo tô nervosa porque eu sei que vai dar merda família seguinte tá chegando hoje eu tô aqui no meu espelho me arrumando e tu fica aí na mão meteu É isso, porra! Esse daí não está sendo o caminho Eu não cheguei a conversa por myself Mas tem a máquina de encarar também, né? Por favor! Tá apertado pra ir no banheiro, Fih! Que? Tá apertado pra ir no banheiro, Fih! Tá fazendo de aqui! Caraca, vou aqui no banheiro, mano! Não tem a máquina de encarar! Tá se arrumando pra quê, amor? Que? Vou sair! Tá de caraca, tô apertadão, mano! Tá vindo de carro apertado! Tá louco! Quase na parte da rua! Você viajou do que tava vindo ali, Fih! Pois é! Nós já pedi o Uber por causa disso! É o quê? Nós já pedi o Uber por causa disso! Você vai parar ontem, Fih! Não, vai parar no choco, eu acho! É, no choco é... Como assim, no choco? Você nem falou pra mim que você ia amar logo! Eu tenho que esperar aí! Só eu e ela, só eu e ela! Como assim? Só eu e ela! Eu chamei ela pra ir lá e ela foi pra ir comigo! Acho que tu chamou a Thalita pra sair! Foi! Só vocês dois! Eu não posso ir não! Pra quem tu vai? Poxa, eu não posso ir não, é? Tu vai fazer o que lá? Por que que ela vai? Eu também, Oxi! Porque eu chamei ela e ele me chamou! Ô, chamou! Tá doido? O cara te chamou pra sair, você vai sair com o cara? O que 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 tem? Ô, tá doidão, Fih! Tá doidão, Fih! Estranho é essa de que eu vou chamar ela pra sair mais com o cara! Mas como assim? Por quê? Acho que eu coloco o sandáio no tênis! O sandáio no tênis! Ô, chamou! O que que foi? Vira! Como assim? Tu vai sair com o cara, velho? O que que tem, cara? Tu vai sair com a minha namorada? Não pode mais não! Tu vai sair com a minha namorada? Puxou! Pra quê? E tu vai sair com ele? Vou! Pra quê? Eu vou dar um presente pra ela, que eu falei! Ha! Tá de brincadeira, né parceiro? Tá de brincadeira, né? Puxou! Tu vai dar um presente pra minha namorada? Como assim? Ai, não pode não! Eu falei pra ela que eu esqueci de dar o presente ao mesmo dela! Eu vou lá dar agora! Aí tu vai sair com ela e tu não me chama não? É só eu e ela que vai? Aí tu não me chama não! Por que que tu não me chama? Porque eu não vou te dar presente também! Não, não! Não quero presente não! Vai lá, dá uma volta! Faz o que vocês vão fazer! Meu Deus tá doidão, é? Vai chamar só minha namorada? Calma, eu vou tomar um banho pra nós ir, ué! Não, dá tempo não, amor! Já pediu coisa já! Não dá tempo de eu ir! Não dá tempo de eu ir! Não dá tempo de eu ir! Eu não tenho um carro não pra nós ir! Mas já pediu, uber! Mas não tem um carro não pra nós ir! Mas você nem tava aqui, vida! Eu já tinha combinado com ele, mãe! Aí você combina com o cara e não fala comigo! Eu tenho que te pedir agora! Não, mano! Como assim? Você vai sair com o meu irmão, meu irmão vai sair com você! Tinha combinado, ele recebeu hoje, ele chegou aqui aí! Você arruma aí rapidão com nós e vai lá no shopping! Beleza! Vai tá com a nota hoje, filho! E daí? Oxe! E aí daí que eu chamei ela? Ô, meu Deus do céu, mano! Eu não tô no meu amor só! Não pode mais, não! Eu não tô acreditando nessa porra aí, não! Tá de brincadeira mesmo! Só pode! Brincadeira por quê, amor? Mano, como assim? Você vai sair com o cara? Qual o problema? Eu acabei de te mandar mensagem pro meu irmão, eu vim pra casa, não sei o quê! Ah, o Chico, você tá se arrumando, ó! Precisamente eu te chamei por quê? Tu tem que ficar olhando a cachorra aí, ó! Tá de brincadeira pra minha cara? Não! Tem que ficar olhando pra minha cara! Vou prender a cachorra! Tá de brincadeira pra minha cara! Tá de brincadeira pra minha cara! Eu não tô indo de nada, ué! Oxi! Tá bom, hein? Essa é tua bolinha, velho! Espera aí que eu também vou, cara! Você não vai! Ele já falou que já combinou muito mais! Eu vou também, oxi! Se eu não for também, tu não vai, ué! O cara não vai! Eu vou, ué! Oxi! Que bom! Espera aí, sai fora, ué! A gente já vai, ué! A gente já vai, ué! Espera! Você não vai, sim! Por que eu não posso ir? Não, agora vai, me explica aí! Por que eu não posso ir? O que vocês vão fazer demais que eu não posso ir? Por isso mesmo! O que você vai fazer que eu não posso ir? O que você vai fazer demais que você quer ir? Eu quero ir, ué! Você vai sair, ou você vai sair com o meu irmão? Eu vou fazer o que lá? Eu vou conseguir, ué! Você vai fazer o que lá? Eu não quero ir, cara! Eu vou dar um presente pra ela! Então bora lá, vamos ver! Eu também quero ver que presente é esse que você vai dar presente pra ela! Tá bom! Beleza! Eu também vou! Eu acho que porra é essa, rapaz! Tá de brincadeira? Tá doidão? Tá doidão? Vai chamar outras meninas pra sair, filho! Vai chamar uma menina aqui na moda? Tá ficando doido? Vai chamar a menina do teu irmão? Soltar lá de um safado! Carido! Sai de fora! Eu não tô brincando não, porra! Só de brincadeira! Tô falando necessário! Ô, mo! Sai de fora! Ô, tá de carro, mano! Sai de fora, mano! Sai de fora, mano! Tá de sacanagem! Ô, tá de sacanagem, viado! Que porra é essa? Tu quer sair com a minha mina? Tu vem dentro da minha casa e pega na mão dela pra sair! Tá doidão, né? Eu só tô brincando! Eu só tô pegando a mão dela brincando! É brincando só, fã! Não vê se tava lá, não! Brincando o quê? Você vai sair o quê, filho? Você não vai sair com ela, não! Eu vou sair com ela! Oxi! Você não vai sair com o cara, não, mano! Eu não vou sair com o cara! Não vai sair com o cara, não, mano! Tá doidona! Oxi! Eu vou passar! E presta com a sua frente aí também! Tá com a minha... Eu vou dar um tapa com o cara! Eu vou dar um tapa com o cara! Eu vou dar um tapa com o cara! E combina o quê, mano? Tá de brincadeira! Sai fora, mano! Sai fora, mano! Sai fora, mano! Fora de brincadeira com a minha cara! Você vai sair com o cara! A gente vai sair com o cara! Tô gostando dessa história, não, cara! Mano, olha aqui! Não tô brincando com você, não, mano! Não tô gostando dessa história, não, mano! E daí, mano! Não posso fazer nada, não! Se estiver contigo! E como é que você vai sair com o cara? Não me fala! Vou sair, tá bom! Então vou sair com as meninas, então, aí! Vou sair! Vai! Eu tenho irmã pra você sair com alguma coisa? Eu não vou sair com irmã, não! Vou sair com qualquer menina! Não, ele não é qualquer menina! Tô nem aí! Tô nem aí! Tô nem aí! Então tá! Tem que salvar! A gente combina aí! Você sai com as meninas! Sai com as meninas de vez em quando! Fechou? Bora aí! Mano, vai agora ser, irmã! Fala aí com você! Qual que é a sua ideia? Deixa eu falar com ela aqui! Deixa eu falar com ele! Não se promete não, por favor! Qual que é a sua ideia, irmã? Eu quero sair com ela! Por que que você quer sair com a minha menina? Porque eu chamei a minha menina! Tá! Por que que você quer sair com a minha menina? Sim! Por que você não chamou outra menina? Porque o quê? Porque eu falei com ela, porque eu ia dar um presente pra ele! Tá! E daí! E por que tu não chamou outra menina pra sair? Tu vai chamar a menina do teu irmão? Tá ficando doido? Tem algum problema agora? Tem! Tem problema! Tem problema! Muito problema! Como é que você vai sair com a minha menina? Sem nem me avisar nada! Nem nada! Pra que me avisar o quê, doidão? Oxe, tá chapando, né? Tá metendo no louco, é? Hã? Tem que te avisar nada, não! Não tem que me avisar por quê? Que não tem que me avisar! Porque eu vou sair com ela, né? Com o tio! É esse aí! É esse aí o quê? Aí, não tem que te avisar, tem que te pedir agora! Não tem que me avisar não! Tu vai sair... Vai avisar aí, eu já tava esperando os dias! Tu vai dar roupa! Amor, a gente tá saindo! Vamos! Tá avisando! Beleza, tá mano! Suado esse aí! Tá suado então! Esse também não vai escabrir! Aí! Me empresta seu cartão, hein? Que o meu eu deixei lá em casa pra comprar um presente pro Hendrick! Me empresta aí, por favor! O que você tá fazendo? A grava tá brincando com a minha cara? Não! Não, só pode! É que eu vou sair gravando! Eu vou sair gravando! Tô perto de você, ué! Tá carente! Ih, chorou, Hendrick! Chorou, véi! Ô... Ô, meu Deus, gente! Tadinho no neném! Então sai de perto! Sai de perto! Vai, 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 vai! Ai, véi! É isso, família! Deu bom! O que que tu acha, Hendrick? Deu bom ou nada? Deu bom! É, ele apela com tudo, mano! Ele apela! Cês tá ligado, né? Que quando eu chamo o Hendrick, quando juntando nós dois... Aí também! Dá! Tem que dar, ó! Valeu! Até a próxima! Pede muito like aí pra tu aparecer aqui de novo! 15 mil! 15 mil? É! O homem mandou! Então você já sabe o que fazer, né? Leandro apelou! Mas o que que nós podemos fazer? Puta! Pior do que essa, né? Então é isso! Tamo junto! Deixa muito like e até o próximo vídeo!